O Senhor é a nossa luz, a nossa segurança, a nossa paz. O Senhor é aquele que reina e vive para sempre, Criador dos céus e da terra. O Senhor é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui com vida e saúde para glorificarmos o Teu santo e poderoso nome. Bom dia, meus irmãos em Cristo Jesus. Bom dia, amados. Bom dia para minha esposa que já está conectada para orar conosco. Bom dia, pessoal. Vai compartilhando a live aí para que as pessoas sejam abençoadas. E eu louvo a Deus por Ele ter nos dado o privilégio, a honra de estarmos aqui nessa noite para sermos abençoados. Bom dia, Sandra, Regina. Louvado e engrandecido seja o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu creio que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. Por isso Ele nos trouxe aqui para sermos abençoados. Deus, oh glória, que Deus nos dê a paz, as bênçãos que nós estamos buscando, que Deus nos encha de amor e sabedoria. Que Deus nos dê entendimento e que nós possamos aprender a buscar o Senhor enquanto podemos achar, a invocar o nome do Senhor enquanto está perto. Oh, Jesus maravilhoso. Cadê o pessoal que vai orar com a gente? Compartilhe a live aí. Vai convidando, vai chamando as pessoas para a graça de Deus, para serem abençoados. Que o Senhor possa nos dar a graça nessa madrugada. Eu creio dessa forma, acredito que vai acontecer milagre. Porque o Senhor é aquele que, segundo a palavra, não dorme nem cochila. O Senhor está acordado e vivo para sempre. Bom dia, Joélia. Que bom ter vocês aqui, amados. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade. Estamos aqui porque eu creio no poder da oração e na graça divina. A nossa irmã Sandra está dizendo ali, quero agradecer as orações. A Camila e o Demetro estão bem. Melhor e não é Covid. Oh, glória a Deus. O nosso Deus é poderoso. Bom dia, José Vilma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar orando, querido. Para quem nos pediu oração. Porque as bênçãos de Deus nunca é demais nas nossas vidas. Bom dia, Marineide. Bom dia, Carlos Antônio. Bom dia, pessoal amado. Oh, Jesus amado. Vai compartilhando a live aí, pessoal. Pastor Joaquim, a Josidália Pereira, minha irmã, está tentando entrar na live. Oh, meu Deus. Ela não está conseguindo. O que está acontecendo aí? Manda o link para ela aí, minha amada. Manda para ela aí, para ela entrar. Vai ser uma honra, um prazer muito grande. A irmã está participando conosco. Eu falo sempre com ela através do Facebook, ou seja, do WhatsApp. E ela é uma bênção de Deus também nas nossas vidas. E eu creio que Deus tem algo para a vida dela. Ajude ela a conectar aí, meus queridos. Vai mandando aí, vai convidando. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de todos vocês. Cada compartilhação, cada pessoa que você convida para participar da live, é uma estrelinha de ouro que está sendo colocado na sua coroa, porque você está pregando a palavra de Deus através dessa ação. Bom dia, Benedita Ramos. Bom dia, Angélica Rodrigues. Oi, Ângela. Angélica não, é Ângela. Bom dia, Ângela. Tudo bem contigo, minha querida? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor é bom e a sua dignidade é perfeita. A Bíblia diz que as ações de Deus é perfeita. Tudo aquilo que Ele faz é perfeito. A imperfeição está no ser humano. Mas em Deus não existe imperfeição. Deus é tão poderoso. A Bíblia diz que Ele é onipotente. Ou seja, todo o poder está nas mãos do Senhor. Bom dia, Cris Mendes. Então, amados, Ele é onipresente. Está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele conhece e sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele conhece até os nossos pensamentos. São dos nossos rins. Ele sabe. Não adianta nós pensarmos maldade que Deus está vendo. Deus sabe. E outra, Ele é onipresente. Ele está em toda parte ao mesmo tempo. Não adianta nós tentarmos esconder de Deus. que Ele vai estar ali, onde nós estivermos. O Senhor é poderoso. Por isso é que eu amo servir a esse Deus. Bom dia, Marcos Gobe. Bom dia, Gislaine. Glória a Deus. Conseguiu? Ô, Glória. Então, cadê a José... José Dália? Cadê ela? Glória a Deus. Que bom que ela conseguiu. Que bom. Eu amo estar falando do amor de Deus. Se eu pudesse, eu ficaria aqui numa live 24 horas. Mas é que todos têm o que fazer. E eu também tenho as minhas obrigações. Mas é muito bom. Se as pessoas soubessem o quanto é bom estar na presença de Deus, buscando o Senhor. Acredito eu que deveria estar aqui mais de 5 mil, 10 mil pessoas conectadas. Mas é que as pessoas ainda não aprenderam a dar valor em estar na presença de Deus. As pessoas ainda não sabem como é importante, como é bom estar na presença de Deus. Mas principalmente no início do dia, como nós estamos aqui agora. Começando um dia na presença de Deus, buscando o Senhor. Bom dia pra minha irmã Tereza, que está conectada. Quem que está faltando aí? Está faltando a Mônica Castilho, a Vitória Castilho. Está faltando a Lígia, a Patrícia. Cadê esse povo? Cadê a Cristina? Cadê a Suleme? Vamos convidando esse povo pra falar com Deus, gente. Vamos ensinar pra essas pessoas que Deus é o tudo mais importante de nossa vida. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Deus. Cadê o que que a José Dália Pereira fala um oi? Ô José Dália, apareça meu anjo. Deus abençoe a tua vida. Que felicidade a gente tem em saber que vocês estão aqui honrando a Deus, não a mim. Honrando a Deus com a tua presença e sendo abençoado. Eu fico muito feliz. Se eu pudesse, eu abriria a mente de todas as pessoas ser humanos. E colocaria ali, mesmo que fosse a força, a poderosa palavra de Deus. Porque tem bilhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, que ainda não servem Jesus Cristo, que não aceitaram Jesus Cristo. Estão esperando o quê? Esperando Jesus voltar pra buscar a igreja e depois não consegue mais? Depois não tem como, porque a graça de Deus vai ser retirada da terra. Não vão pensar que vai ser fácil assim. Hoje eu estava meditando, meu Deus, quantas pessoas ainda vivem dentro da idolatria, com o coração cheio de idolatria, cheio de ídolos, cheio de coisas inúteis. Que o Senhor tenha misericórdia. Mas o duro é que Deus deixou livre-abítrios, pra que todas as pessoas tivessem o direito de escolher o caminho a seguir. Certo ou errado, Deus não entromete na vida das pessoas que faz uma decisão de servir a Deus, da maneira que eles pensam que está certo, da maneira que eles acham que está bem. Mas eu volto a repetir um versículo que diz assim, Há caminho que para os olhos dos homens parece ser bom e reto. Mas o seu final é de morte. O inimigo de Deus, os nossos inimigos, eles fazem de tudo para tapar os olhos das pessoas, fechar o entendimento, para que as pessoas não entendam, não compreendam, não veem que está no caminho errado. Não percebem que está no caminho errado. Eu prego tanto a palavra de Deus, e tem pessoas que estão no mundo da idolatria, quando a gente está falando, está concordando, olha só Jesus que salva. Eu mostro para a pessoa o Salmo 115. Eu mostro dentro da palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, o pecado da idolatria, e a pessoa está concordando ali, de repente sai de perto de mim, já está lá apostando em idolatria, já está lá adorando o ídolo, já está lá fazendo tudo que não devia fazer. Mas a palavra de Deus diz, aqueles que viram a mim de maneira alguma, eu o lançarei fora. Que o Senhor tenha misericórdia. Colocar aí, queridos, o copo com água, a peça de roupa, a fotografia. Nós vamos estar pedindo a Deus para visitar a pessoa que você está representando através da fotografia, através da peça de roupa. Coloca o documento de alguém que está desempregado, que está com causa na justiça, que está com problema. Coloca aí que nós vamos orar. Coloca o copo de água, se você estiver enfermo, se você estiver com problema. E o meu bom dia carinhoso para o pastor Osório Dócio, nosso irmão em Cristo que a gente ama, presidente do nosso conselho de pastor de Araçatuba. Seja muito bem-vindo, querido, para orar com a gente nesse início de dia. Eu fico muito feliz que o irmão está aí conectado para também abençoar as suas ovelhas, a sua família, a esposa, pastora Márcia Dóce, os filhos que eu não sei o nome, mas que Deus possa abençoar poderosamente o pastor Osório com toda a sua congregação e todos os irmãos que estão aí conectados. Deixa eu ler aqui. O nome das pessoas que nos pediram oração está escrito no caderno. Nós vamos orar para a irmã, ela está conectada aí, mas ela não apareceu aqui ainda não. a nossa irmã Josi Dália. Ô Josi Dália, bom dia, que Deus te abençoe. Nós vamos orar para o José Gomes, para o Marcelo, para o Alexandro, para o Paulo Rogério, para a Rosimeire, para o Alexandre, para a Heracia Aparecida, Dias Cardoso, para a Eliane Teixeira, Eliane Teixeira Mendonça, minha sobrinha lá de São Paulo, para o Rodrigo Mendonça, meu sobrinho, para o Edizio Mendonça Neto, meu sobrinho, para o Guilherme Teixeira Mendonça, também é meu sobrinho, que Deus possa abençoar essas pessoas. Para o Hamilton Pereira Matos, para a Daiane, para o Janaílson, lá da cidade bonita de Santa Fé, lá na Paraíba, que nos pediu oração. E vamos orar também para o seu filhinho, Jessé. Para Marina Almeida Leal, que precisa muito das bênçãos de Deus. Só Deus para tirar essa força do mal que está na mente dessa moça, para que ela deixe esse maldito vício em nome de Jesus. Nós vamos orar para sua mãe, Jemi, para o Joaquim, seu pai. Nós vamos orar para Yasmin, para Zéfinha, para a do Carmo, para Joélia. Oi, Joélia. Bom dia. Nós vamos orar para o Enfim. Colocaram assim, E-N-F-I-M. É o nome de uma pessoa. Enfim. Então, nós vamos orar para ele, para o Ricardo Gobi, para a Joana Angélica Gobi. São os parentes do nosso irmão Marcos Gobi. Nós vamos orar para a Melri, que também precisa de oração. Para o André, para a Cidinha, para a Andressa, para a Maria Lúcia, para o Luiz, para o Chiquinho, para a Dália, para o Joaquim, para a Vanessa, para o Danilo, para a Alexandra, Nascimento, para o Alberto Dias, para a Armelinda, minha prima e todos os meus primos lá de Londrina, Paraná. Nós vamos orar para a Milena, para a Micaele, para o Cicinho e para a Quitera. Quitera, ela ganhou um bebezinho hoje, né? Mas ela está precisando das bênçãos de Deus, querido. Nós vamos orar com toda a fé e com convicção e com certeza que essas pessoas vão alcançar a bênção de Deus. Amém? Você crê dessa forma? Você acredita que o Deus que nós servimos pode realizar milagres? Você acredita que Deus está aqui agora no nosso meio, pronto para nos abençoar? então você vai falar com Ele agora, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Deixa eu ler aqui o versículo para ficar na meditação dos irmãos. Está no Salmo 5, diz assim, Dá ouvidos as minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei, porque tu não é um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Dê ouvido, Senhor, a minhas orações que eu faço na madrugada. Ei, versículo maravilhoso, que bênção, que bênção, que maravilha. Nós vamos falar com Deus agora. Dê toda a reverência ao nosso Deus, porque Ele é merecedor. esqueça todos os seus afazeres, coloca agora o teu pensamento no trono de Deus, porque Deus vai agir na sua vida. Deus vai fazer um grande milagre no seu coração nessa madrugada. O que que você está precisando? O que que lhe falta? A quem você está clamando nessa madrugada? o nosso Deus está pronto para te ouvir e responder. Abra seu coração, seu entendimento, entrega a Ele agora toda a sua ansiedade, que Ele possa te visitar nessa noite. E durante o dia, queridos, vocês vai aí cobrando as pessoas que sempre estão orando conosco e às vezes já faz alguns dias que não estão entrando na live. então vamos cobrando durante o dia essas pessoas para saber o que que está acontecendo, se estão precisando de oração, o que que estão precisando, o porquê de não estar vindo a orar e buscar a Deus para que Deus possa abençoar essas pessoas. vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de poder, de graça e de misericórdia, mais uma vez estamos aqui primeiramente para agradecer por mais esse dia, por esse momento na Tua presença, Senhor. Obrigado por ter me escolhido e escolhido essas pessoas para estarem aqui para serem abençoados, para ter um dia cheio de paz. Meu Deus, eu Te agradeço pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelo nosso celeiro, pelo pão sobre a mesa, pelo nosso salário, pelo trabalho de cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar agora abrindo as portas dos céus e deixando cair sobre nós as copiosas bênçãos que precisamos. Antecipo a meus agradecimentos porque eu sei que o Senhor não falha. O Senhor está pronto para nos abençoar. Então, Senhor, a Tua palavra nos garante que nós pedirmos com fé, crendo, receberemos e é o que nós estamos fazendo agora, Senhor. Na Tua presença, invocando o Teu nome, buscando por uma bênção, buscando por dias melhores, buscando para que tenhamos muita saúde, muita paz, muita alegria no nosso lar, na nossa família, que o Senhor nos conceda essas bênçãos. Meu Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, Senhor, para que nós possamos estar firme na rocha que é Cristo Jesus, o Teu Filho. Que o Senhor, meu Deus, nessa noite esteja visitando a cada pessoa nesse momento que está orando comigo, as pessoas que o nome está escrito aqui no caderno, as pessoas que estão enfermas, que o Senhor abençoe agora a vida da nossa irmã José Dália, do José Gomes, do Marcelo, do Alexandre, do Paulo Rogério, da Rosimeire, do Alexandre, da Iracim, da Elaine, do Rodrigo, do Edizio, do Guilherme, do Hamilton, da Daiane, do Janailson, do Jessé, da Maria Almeida, da Gemir, do Joaquim, da Marina, da Yasmin, da Zéfinha, da do Carmo, da Joélia, enfim, do Ricardo, da Joana, da Melri, do André, da Cida, da Andresa, da Maria Lúcia, do Luiz, do Chiquinho, da Dália, do Joaquim, da Vanessa, do Danilo, da Alexandra, do Alberto Luiz, da Armelinda, com toda a família, da Milene, da Micaela, do Cicinho, da Quitana, que os Quitera, que o Senhor possa abençoar a todos. Meu Deus, eu te peço nesse momento, abra a porta, Senhor, para essa pessoa que está precisando da Tua ajuda. Entra na causa financeira agora, Senhor, e vai retribuindo com bênção para essas pessoas. Não deixe os Teus filhos passarem por necessidade, por problemas, Senhor. Nós cremos, Senhor. O Teu celeiro está cheio, está repleto de muitas bênçãos. A Tua bênção, meu Deus, está pronta para ser derramada sobre os Teus filhos. Nós não aceitamos passar por dificuldades financeiras. Somos filhos do Rei. Nós comemos na mesa do Rei. Assim como o Senhor fez com o Mefibofete, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Cubra-nos com o Teu sangue, com a Tua graça, com a Tua proteção. Nos livra, Senhor, de todo o mal. Livra-nos de pecar contra Ti. Que o nosso falar seja um falar puro, sincero. Palavras edificadoras. Palavra que leva à luz, à salvação, à paz, à cura, à esperança. Palavra que leva, meu Deus, às bênçãos sobre as pessoas. Que continuamos sendo o vaso em Tuas mãos, usado por Ti. Que sejamos veículo para conduzir as bênçãos até os Teus filhos. Aumente a nossa capacidade, a nossa fé, o nosso entendimento, Senhor. Nos dê autoridade, Senhor. Nos abençoa, meu Deus, em tudo que fizermos. Que seja próspero o nosso trabalho. Que não seja em vão a nossa madrugada com Deus. Que o Senhor repreenda agora os demônios que tentam impedir de sermos abençoados. Tranca a rua. Maria Padilha. Todos os demônios que tentam fechar as portas para nós não sermos abençoados. Que caiam por terra agora. Pombagíria. Que coloca o pecado da prostituição, do adultério na mente das pessoas. Caia por terra agora. Perca todo o seu poderio. que todos os demônios caiam por terra agora com as suas ações malignas. Que o Teu povo seja protegido, guardado e remido pelo sangue de Jesus. Que o Senhor abençoe este lar, este casamento, esta família. Não deixe o diabo intrometer, não deixe o diabo colocar divisões, dissensões, intrigas entre marido e mulher, entre pais e filhos. Não deixe o diabo colocar divisão, meu Deus, dentro dos lares. Queima agora com o Teu poder, com o poder do sangue de Jesus. Nós repreendemos toda a força do inferno agora. Para que não sejamos atingidos pelos dardos que eles atiram, pelas frechas que eles lançam. Que o Senhor nos proteja neste momento. Que o Senhor nos livra, Senhor, de todas as tentações malignas. Que o Senhor purifique a nossa vida, o nosso pensar, o nosso caminhar. Que sejamos, meu Deus, guiados por Ti, na direção certa, no caminho certo. Que no decorrer do dia, Senhor, nossos pensamentos sejam puros. Para não pecarmos contra Ti. Nos livra, nos proteja, nos guarde e nos dê, Senhor, a Tua graça. Que ela nos basta. Que o Teu escudo esteja, Senhor, nos protegendo. Que possamos estar debaixo de Tuas asas. Para sermos abençoados. Deus, meu Deus, eu quero clamar a Ti agora em favor destas pessoas que estão orando comigo. Falta muitas pessoas aqui, Senhor. Mas o Senhor sabe das necessidades, dos problemas. Que o Senhor abençoe neste instante a minha esposa. Que está a 2.700 quilômetros longe daqui. Mas ela está lá conectada orando comigo e conosco. que ela seja abençoada com todas as Suas irmãs, irmãs, sobrinhos, Seus primos, toda a família lá do Juazeiro do Norte, de Fortaleza, de São Paulo, de Crato. Que sejam todos abençoados agora em nome de Jesus. O Senhor abençoa a minha filha Renata, cubra ela com Teu sangue, proteja ela de todo o mal. A minha filha Rafaela, que o Senhor também abençoa, proteja ela de todo o mal. Que ela seja livre, Senhor, de todas as coisas que não presta. Que ela seja abençoada nessa madrugada. Que a minha filha Gislaine também seja visitada pelo poder do sangue de Jesus. Que ela seja abençoada com a sua filhinha Carolina, com o seu esposo Roberto. Que eles sejam vasos, instrumento nas Tuas mãos. Que eles sejam vasos para abençoar as pessoas. Que eles sejam protegidos agora e guardados de toda a obra satânica e maligna. Também te peço a Tua proteção divina, a Tua graça em favor da minha Noreliane, das minhas netas Isabela e Graziele. Cubra, Senhor, essa casa, esse lar com o Teu sangue. Proteja, meu Deus, essas meninas do mal, do perigo, do pecado. Que o Senhor abençoe também o meu Gêngo, Gilberto, a Letícia, o Diego, Samuel, a Brenda. Que o Senhor abençoe as nossas crianças. Abençoe a Yasmin, abençoe a Nalauro, o Pedrinho, a Vitória Castilho. Abençoe todos os filhos das pessoas que oram com a gente na live, os netos. São muitos, eu não sei o nome, mas que o Senhor esteja revestindo de poder essas pessoas, meu Deus. Abençoe a Sandra Regina nesse instante. Cubra ela e sua casa com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua misericórdia, com o sangue de Jesus. Que a família toda seja abençoada. Abençoe a Joélia, meu Deus. Visita ela agora. coloca as Tuas mãos potentes e poderosas. Em nome de Jesus. Que o Senhor entre com a providência que não seja necessário a cirurgia no joelho dela, que ela seja curada. Em nome de Jesus. Enfermidade, eu Te ordeno agora, sai do joelho da serva de Deus. Em nome de Jesus. Eu Te repreendo. Sai. Em nome de Jesus. que o Senhor vai cobrindo com a Tua graça. Senhor, abençoa José Vilma nascimento com o esposo, com os filhos, com os netos, com os bisnetos, com os tataranetos. Abençoa toda a casa, Jesus. Abençoa para a glória e honra do Teu nome. Abençoa Marinê de Araruna, Senhor. O Carlos Antônio, os filhos, as noras, os netos. Vai cobrindo com o Teu poder, com a Tua unção e com a Tua graça. Jesus, eu creio na Tua unção misericordial. Que o Senhor abençoa Benedita Ramos, a família, o esposo, os filhos, a neta, toda a família. Que o Senhor vai visitando agora, Senhor, em nome de Jesus e cobrindo com o Teu sangue. Abençoa Angela Rodrigues, meu Deus, cubra ela com o Teu sangue. Abençoa o lar dela, a família, que ela receba a Tua unção nesse instante. Abençoa também o Marcos Gobes, Gobes Jesus. Cubra ele com o Teu sangue, a esposa, a filha. Derrama da Tua graça e da Tua unção. Abençoa a Cris Mendes, meu Deus. Dê a ela, meu Deus, uma benção especial. Abençoa a vida financeira dela. Abençoa, meu Deus, a vida familiar, as filhas, o filho. Tira a depressão, o medo, o pavor, a ansiedade. Arranca este mal. Expulsa, Senhor, este mal dessa casa. Em nome de Jesus, toda a enfermidade vai cair por terra agora. E essa família vai ser abençoada em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa a José Dália, Senhor, que está conectada, mas não apareceu aqui pra gente, mas que ela seja visitada pelo poder do sangue de Jesus. Abençoa o seu papai, o pastor de Olinda. Abençoa a Maria Raimunda, abençoa toda a família, Senhor. família do teu servo, as filhas que oram comigo toda a madrugada. Que o Senhor visita essas pessoas em nome de Jesus. Cubra com teu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a minha irmã, Tereza. Abençoa a vida dela, cubra ela com teu sangue. Abençoa a Armelinda, minha prima lá de Londrina que está aqui passeando. Abençoa toda a família, abençoa todos os meus sobrinhos que são muitos e é difícil a gente falar o nome de todos, mas que o Senhor vai visitando agora aonde eles estiverem em nome de Jesus. Vai manifestando o teu poder, Jesus. Vai manifestando a tua graça. Eu creio na tua unção. Eu creio no teu amor, na tua misericórdia. Que o Senhor abençoe, meu Deus, todos os meus parentes aonde eles estiverem. lá no Juazeiro do Norte, no Crato, lá em Fortaleza, lá no Pernambuco, em Sanharó, em Caruaru, aqui em São Paulo, aqui em Aracatuba, lá na Suíça, em Bilac, em São Carlos, em Lins, no Paraná, onde houver parentes meus, Senhor. Que o Senhor vai visitando agora para a glória e honra do teu nome. Que o Senhor abençoe todos os meus cunhados, os meus sobrinhos, os meus primos. Que o Senhor abençoe todo o meu lar. Os meus netos, minhas filhas. Que o Senhor abençoe a minha esposa. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a cada um nessa madrugada. Meu Deus, também te peço uma benção especial em favor do pastor Osório Dóce, da pastora Márcia, dos filhos. Cubra, meu Deus, esse lar com o teu sangue. Jesus, esparge agora o teu sangue, meu Deus, para proteger esse lar, essa família, a congregação, os membros da igreja, que sejam todos abençoados nessa madrugada. Em nome de Jesus, cubra com teu amor, Senhor. Vai manifestando o teu poder. Senhor, eu sei que o Senhor é bom. Por isso, eu estou aqui na tua presença. Eu sei que o Senhor nos ama. por isso, nós estamos aqui falando contigo. Vai visitando, meu Deus, a cada família, a cada lar, a Mônica Castilho, a Vitória, Senhor. Visita o Marquinho, visita toda a família, Senhor. Os filhos, a Nora, toda a família, em nome de Jesus, meu Deus. Vai cobrindo com teu amor, com a tua bondade, com a tua unção, com a tua graça, Jesus. que o Senhor vai visitando agora todas essas pessoas. Não, meu Pai, deixe que essas pessoas sejam envergonhadas, sejam derrotadas, mas que elas tenham a vitória no teu sangue, que nós continuemos de pé, porque o Senhor há de nos sustentar segurando em nossas mãos. Eu sei que o Senhor é bom, por isso eu estou aqui nessa madrugada. Eu sei que o Senhor nos ama, por isso eu sei que tudo que nós estamos enfrentando vai passar. Que o Senhor tira a enfermidade do nosso meio, que o Senhor cura quem está enfermo, quem está enfrentando o maldito vírus, que o Senhor cura todos os tipos de enfermidade, sai, em nome de Jesus. Cura essas pessoas, meu Deus. Libere aí a cura agora, a unção, as bênçãos. Eu sei, meu Deus, que muitos aqui estão com bastante saúde, graças eu te dou por isso. Mas sei que todos nós, independente disso, somos carentes da tua graça, do teu amor, das tuas bênçãos. Somos totalmente dependentes. Por isso eu te peço, Senhor, cuide de nós, nos proteja, porque no Salmo está escrito, salmista dizendo, se o Senhor não estivesse aqui, nós já teríamos sido devorados. Isso é uma certeza, se o Senhor não estiver do nosso lado, o inimigo tem tanto ódio, que ele nos ataca e nos destrói, em segundos. Mas a proteção de Deus está do nosso lado, e nada pode nos atingir. os anjos da proteção estão ao redor de cada um de nós, nos protegendo e guardando. Apesar de que o inimigo está rugindo como leão ao derredor, tentando nos tragar. Mas o Senhor nos protege, nos guarde e nos livre, Senhor. Não deixa que perecemos, não deixa que o teu povo estrie na fé. Dê força, Senhor, para cada um de nós, para que a nossa fé aumente a cada instante, a cada segunda, a cada momento da nossa confiança, meu Deus. Não seja em vão no Senhor. Que o Senhor nos dê um dia de muita paz, alegria, realizações, um dia de bênção. Bênçãos na saúde, na prosperidade, na vida financeira, na paz, na alegria, no conforto. Nos dê, Senhor, aquilo que nós precisamos. Que esse dia seja de muita paz. Que esse final de noite seja de muitas bênçãos e proteção divina. Que nós possamos, meu Deus, sermos agraciados. Que o Senhor consagre agora essa peça de roupa, esse documento, essa fotografia, abrindo a porta do emprego a quem estiver desempregado. Que o Senhor visite agora, Senhor, a todos em nome de Jesus. Que o Senhor entre nas causas impossíveis, causas que estão na justiça, que o Senhor vai dando vitória até o povo. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor visite o nosso irmão pastor de Olindo agora. Com a Tua graça, com a Tua anção, a Sua esposa, Maria Raimunda, cubra com o Teu sangue toda a casa, toda a família, Senhor. Guarde, proteja-se lá, essa casa, esse povo. Guarde toda a família, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, pela vida da José Dália, que conseguiu conectar e está orando conosco. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão. Que eu tenho prazer, que eu tenho honra em orar com essas pessoas. Que o Senhor prepare o coração de cada um para o dia 4 de dezembro. Para essas pessoas vir cheio de virtude para nós vermos aquele templo ser abalado, a glória de Deus sendo descida ali, Pai. Desça a Tua glória no nosso meio. Que Jesus esteja passeando em nosso meio, colhendo os nossos pedidos e respondendo. E que o Espírito Santo esteja manifestando no coração de cada um. Que haja glorificações, línguas estranhas, o poder de Deus que caia sobre nós nesse dia. Pai, é o que eu te peço pra essa noite. Em nome de Jesus, unja esse copo com água, Senhor. Pra que essas pessoas ao tomarem recebam a Tua unção, a Tua graça, a cura, a proteção, a paz, o amor e tudo o que precisam. Em nome de Jesus. Querido, você colocou a Tua água, colocou a Tua água, então tome a Tua água com fé em nome de Jesus. Graças ao nosso querido bom Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas deixa, vamos lembrar, querido, eu prometi não deixar de falar pra ninguém esquecer, dia 4 de dezembro, ô Ângela, tá ouvindo, né? Dia 4 de dezembro, nós vamos realizar um grande culto de adoração a Deus. Volto a repetir, não é culto oficial da nossa igreja. Nós vamos estar reunindo é os irmãos que oram na live. Então, todos os irmãos que estão aí estão convidados a estar com a família no dia 4 de dezembro, às 19h, no templo da Igreja Evangelica Semeadores de Cristo, rua Franklin Leal, 578, Jardim Moarama. é entre o baratão material de construção e a loja 4 do Rondon, não tem nem como errar. Então, é ali. Rua Franklin Leal, 578, às 19h, Igreja Evangelica Semeadores de Cristo, culto, madrugada com Deus. Esse culto, essas pessoas que estão aqui, conectadas, os que sempre estão conectados, é que deverão estar presentes com sua família. Não venha sozinho, senão eu vou ficar na portaria com chicote. Chegou sozinho, vai levar a chicotada. Eu vou perguntar, quantas pessoas estão aí na sua casa? Tem três, então é três chicotadas. Não é só ficou minha esposa, então uma chicotada. Ah, não ficou minha esposa e três filhos, quatro chicotadas. Amém? Então, todos deverão estar presentes. Às vezes eu brinco, mas é porque eu amo muito os irmãos e sei que os irmãos também me amam. Então a gente tem a liberdade às vezes de falar algumas coisas. Mas é para as pessoas ficarem mais assim, descontraídos, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Mas eu estou falando sério, é para vir com a família. Traga o lanche, o prato de salgado, o refrigerante. Se a sua família é grande, traz mais salgado e dois refrigerantes para não faltar para todo mundo estar deliciando depois, degustando depois do culto, depois de um culto abençoado, muitas bênçãos, comer, mastigar bastante a palavra de Deus, as bênçãos de Deus, aí vai vir a bênção material que é os salgados que as pessoas vão trazer. eu como vou ser o anfitrião, então eu não preciso dar salgado não, e nem refrigerante. Vocês têm que trazer para mim, é salgado gostoso, hein? se não, eu vou ficar bravo. Queridos, que Deus abençoe a todos, que Deus guarde e proteja a tua vida até meia-noite que vem, que a graça de Deus reine e permaneça em nosso meio, que a nossa família seja abençoada, que todos sejam abençoados, as pessoas que estão com o nome no caderno, que todos sejam uma bênção nas mãos de Deus. Que você tenha um final de noite protegido, guardado e abençoado, um dia muito feliz, um dia de muitas bênçãos, profetizo sobre a tua vida, toda sorte de bênçãos dos céus, prosperidade, saúde, bênção financeira, bênção espiritual, bênção familiar, conjugal, bênção para teu lar, para tua família, para todos aí, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja vindo e reina em nossos corações, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe, vos guarde e vos proteja, em nome de Jesus. Beijo no seu lindo coração. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a meia-noite que vem. Amém. Amém.